Promoção de Natal na loja Saulo Suplementos. Comprando a partir de cem reais, você concorrerá a uma linda cesta de Natal repleta de produtos da loja Saulo Suplementos. É imperdível! Quanto mais você comprar, mais chances terá de ganhar. Saulo Suplementos, venha crescer com a gente. Localizado na Avenida Deputado Frederico Gomes, em frente ao restaurante Marisco, a loja Saulo Suplementos deseja a todos os seus clientes e amigos um feliz Natal e um próspero ano novo. Legenda Adriana Zanotto